Cadê essa pessoa? E depois pergunta a Deus, por que eu tô passando por isso? Eu tô sentindo a angústia dentro de mim. Ai, tô com dor no coração. Porque o Senhor te entregou o redom. E você me faz, não entrega logo. Antes de passar o recado do Senhor, você tem que passar logo pra pessoa. Porque quando você passa, você se sente em paz. E você não tá se sentindo em paz, porque não passou esse recado do Espírito Santo pra alguém que você tá precisando. Cadê você? Aleluia, Deus tá me revelando aqui uma pessoa. Tá aí? Aleluia, glória a Deus. Ô, decanta, arabassu, decanta. Ô, Deus, tremendo. Depois eu ouvi pro pastor, bota a mãozinha na sua irmã, deixa a mãozinha na mãozinha. Deus tá me revelando aqui uma pessoa que tá passando uma luta dentro de casa, constante. Tá aqui. Tchau. 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 Tchau.